Sra. Ministra, aqui há a coisa de um mês, talvez nem tanto. Eu comecei a falar nesta comissão consigo sobre um problema que afetava as empresas do interior que é o custo e a qualidade, um problema que afeta as empresas do interior que é a qualidade da energia que chega a muitos sítios. Como muitos sabem, e aqui já foi dito, pagamos todos o mês, mas as empresas estejam em Lisboa ou no Porto ou no Sardual ou em Maçã ou em Castalbranco ou na Covilhão, no Fundão, pagam todas o mês. Mas umas-umas têm um serviço tipo Ferrari e as outras têm um serviço de calhambé, ou seja, com muitos cortes. Na altura, a Sra. Ministra disse que estava disponível para estudar o assunto e para conseguir apresentar uma proposta. Tendo em conta que ontem houve uma aprovação de uma pipa de massa para Portugal, que o Sra. Ministra vai ter a responsabilidade de gerir e gerir bem, e nós estaremos cá para fiscalizar isso e para ajudar no que for preciso. Eu pergunto-lhe se já teve tempo para pensar no assunto, se já teve alguma proposta para apresentar, porque é um tema que nós não podemos deixar em cima da mesa. Devo dizer-lhe que falei deste assunto ao Ministro da Economia e que disse que ia avaliar. Quando foi o Ministro do Ambiente, percebi que ele não conhecia muito bem o assunto. Mas quem é do interior conhece, sente o problema nas mãos e deixe-lhe a questão. Terminava só com mais uma questão muito rápida, que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem, sei que a União Europeia e os fundos comunitários já permitem ajudar em muita coisa estes jornais. Mas a existência destes jornais são um contributo para a coesão e para o escrutínio do poder político. Também sei que as CCDRs ficaram com esta responsabilidade. Sra. Ministra, será que há aqui alguma forma de conseguir ajudar, não é no custo do jornal, é nesta distribuição, já não falo do Porto Paga 100% ou talvez por aí, mas há alguma forma de ajudar a financiar esta distribuição? Muito obrigado. No que toca à zona, nós temos, com os fundos comunitários, nós temos que aproveitar o fundo de recuperação para o seguinte. Há áreas que são difíceis de pôr fundos comunitários e, portanto, temos que aproveitar essas áreas para as apoiar no âmbito do fundo de recuperação. E a questão de qualificar zonas industriais que já existem era uma dificuldade que tínhamos com os fundos comunitários. E, portanto, uma das propostas que temos e que o Sr. Primeiro-Ministro viveu com muitos bons olhos e que já falei, quer que o Sr. Ministro das Infraestruturas, quer que o Sr. Ministro do Ambiente, é a requalificação das zonas industriais com a Smart Grid e, portanto, esta questão não só de redes elétricas inteligentes, mas também a banda larga. Aliás, hoje ouvimos pela parte do professor Costa e Silva que, na opinião dele, o 5G devia começar pelo interior. Na nossa opinião, e penso que na de todos, também devia começar pelo interior.